Deixa eu te fazer uma pergunta, o que você faria se caísse 8 mil reais todos os meses na sua conta bancária e quem te mandou fosse a Shopee? Sim, neste vídeo aqui eu vou te mostrar uma estrutura completa, mesmo que você não saiba nada de internet, nunca viu vídeo da Shopee, nunca viu nada sobre a Shopee também. É o seguinte, eu vou te mostrar uma estrutura completa para você fazer 8 mil reais todos os meses na Shopee, tá bom? E isso sem aparecer pelo celular você consegue aplicar também e sem investir um único centavo neste vídeo aqui, beleza? E é tão simples que qualquer pessoa consegue aplicar essa estrutura e já sair vendendo ainda hoje, beleza? Tudo que eu peço para você é que você deixe o like neste vídeo aqui, porque eu vou te mostrar um conteúdo que é pago de graça aqui no YouTube, beleza? Então vem que eu vou te mostrar a estrutura completa para você fazer 8 mil reais por mês na Shopee, mesmo sem entender nada, porque é muito simples. Então vem comigo. Antes da gente partir aqui para o conteúdo, eu tenho um mini curso 100% gratuito, são 3 aulas passo a passo te ensinando a você fazer de 300 a 1 mil reais por dia com apenas um bot vendendo para você. É o seguinte, você vai acessar aqui a aba do meu canal, vai clicar aqui em um WhatsApp, Caio Martins, e você vai lá para o meu WhatsApp que eu vou estar te encaminhando esse mini curso, onde eu vou te mostrar fazer você ganhar dinheiro com um bot também, tá bom? Então você vai ter duas estratégias aí, Shopee e também com um bot, né? Então você pode acessar qualquer vídeo, pode ser no link da descrição, no comentário fixado, vai clicar no meu WhatsApp e lá eu vou estar te encaminhando este mini curso 100% gratuito. E eu estou fazendo causa ao vivo também lá no meu WhatsApp, então me chama lá que eu tenho esse mini curso aí para você iniciar e ganhar muita grana na internet também, fechou? Então te espero lá. Fechou, então agora eu vou te mostrar a estrutura para você fazer 8 mil reais por mês na Shopee, tá? Sem aparecer pelo celular e sem investir, como eu já disse para você. Pô, imagina você ganhando 8 mil reais todos os meses aí na sua conta bancária. Pô, a Shopee te mandando isso. Você ia comprar o quê? Um carro, ia mudar de casa, uma moto e você ia comprar? O que você iria fazer? Comenta aqui nos comentários só para mim saber, tá bom? E é o seguinte, Caio, como que eu vou ganhar dinheiro na Shopee? Você vai ser um afiliado da Shopee. Então, ó, eu vou entrar aqui no site para vocês verem, tá? A vitrine da Shopee é imensa. Tem muitos e muitos produtos aqui para vocês venderem. Então, todos os produtos que estão cadastrados dentro da plataforma da Shopee, que você tem a opção de comprar, você pode vender como afiliado e ganhar uma comissão por cada venda desses produtos. E é assim que a gente vai ganhar dinheiro, sendo um afiliado da Shopee. Então, aqui tem vários e vários produtos que você pode se afiliar. Então, todos os produtos, na verdade, que estão cadastrados aqui, você copia o link que você pega certinho o seu link de afiliado para você divulgar e ganhar comissões em cima de cada venda, tá bom? E isso é maravilhoso. Então, é assim que a gente vai estar ganhando dinheiro, sendo um afiliado na Shopee. Belezinha? Então, voltando aqui para o nosso documento, tá bom? O nosso primeiro passo, né? O que a gente deve fazer primeiro? A gente deve cadastrar uma conta na Shopee, tá bom? Só que não é qualquer tipo de conta. A gente vai cadastrar uma conta na Shopee de afiliado. Não é de vendedor, é de afiliado. Uma conta de vendedor na Shopee é diferente. Se você criar uma conta de vendedor na Shopee, você não vai ter como se afiliar nos outros produtos. Você só vai conseguir cadastrar, mas você tem que se afiliar, tá bom? Então, você vai criar uma conta de afiliado. Então, vai estar o link certinho aqui na descrição desse vídeo, que vai estar aqui, ó. Shopee Affiliate Programa, tá? É o programa de afiliado da Shopee. Então, você vai clicar neste link e você vai fazer o seguinte. Vai surgir várias etapinhas para você preencher. Você vai colocar o seu nome, CPF, e-mail, endereço, número de telefone. Depois, eles vão pedir rede social para ver como que vocês vão divulgar o produto. Você precisa ter pelo menos 500 a 1.000 seguidores ali para você cadastrar. Então, pode ser um Instagram, pode ser um canal no YouTube, pode ser um TikTok, pode ser uma conta no Facebook. Aqui tem pelo menos de 500 a 1.000 seguidores. Aí você coloca lá, bonitinho, que vão pedir para você. Depois que você fizer o cadastro, é de 1 a 2 dias úteis que eles já aceitam a sua conta. Então, eles aceitam todo mundo, pode ficar tranquilo, tá? Você não vai ficar de fora. Eles aceitam todo mundo, é só você esperar mesmo, tá? Depois que vocês cadastrarem na Shopee, vai ter essa tela principal para você, tá bom? Quando sair uma venda, vai ter tudo aqui, tá bom? Vai ter tudo aqui, a comissão que você fez, o dinheiro que você fez. Então, aqui já tem todo um painel certinho para você ver, tá bom? Para você ver aqui e, enfim, ter uma métrica e sempre melhorando e vendendo mais. Então, a meta aqui é a gente fazer 8.000 reais, porque eu vou te mostrar uma estrutura completa para você aplicar e fazer os 8.000 reais aí na Shopee, belezinha? Então, voltando aqui para o nosso arquivinho de novo, tá bom? Depois que você já fez o cadastro, bora para a próxima parte, tá bom? Antes, você precisa entender que você precisa ter um nicho de atuação. Caio, o que é um nicho? Um nicho é basicamente um tema, tá? Por exemplo, aqui eu coloquei um nicho de maternidade. Então, a gente vai vender só produtos de maternidade. Tem o nicho de roupas, no caso a gente só venderia roupas. Nicho de acessórios, só vender acessórios. Outros aqui, por exemplo, enfim. Existem vários nichos de atuação, tá? Então, você precisa de um caminho, senão qualquer caminho serve. Então, a gente precisa de um nicho, senão a gente vai vender qualquer coisa. Não, a gente não quer vender qualquer coisa, a gente quer criar um catálogo certinho para vender produtos para as pessoas certas, tá bom? Então, a gente vai pegar aqui o nicho de maternidade como exemplo. Então, eu mesmo aqui vou pegar o nicho de maternidade para vocês verem como que funciona toda essa estrutura, belezinha? Então, tá aqui ó, maternidade, show de bola. Então, agora a gente precisa escolher os produtos que a gente vai estar divulgando e vendendo para fazer os 8 mil reais por mês na Shopee. Então, aqui a gente pode procurar por maternidade Shopee. E isso a gente vai pesquisar no TikTok, tá bom? A gente vai pesquisar esses produtos para a gente vender sobre maternidade. Tudo que envolva maternidade, chá de bebê, tudo que envolva bebês e tal, a gente vai criar um catálogo e a gente vai vender para mamães. Então, a gente já definiu um nicho, a gente vai vender para mães, produtos para mães. Mães compram muito, né? Bem legal. Então, você vai vir aqui ó, você vai pegar e você vai abrir. Você vai abrir aqui ó, o TikTok, tá bom? Você vai abrir aí a sua conta do TikTok e vai colocar aqui ó, maternidade Shopee. E aqui vai aparecer vários e vários vídeos de pessoas que também estão vendendo produtinhos da Shopee, tá? Isso é bem legal. Então, por exemplo ó, compras na Shopee para mamãe levar a maternidade. Então, ó, aqui ele falou ó, calcinha, absorvente, pós-parto. Então, isso aqui é um produto que tem na Shopee. Ó, calcinha, absorvente, pós-parto. Isso aqui vende, né? É isso. Vamos ver outro produto. Aqui é um vestido. E aqui também, enfim. Isso aqui é mais para vestuário, né? Mais roupa. Mas tem outras coisas também que dá para vender ó, bolsas de maternidade. Tem aqui ó, kit não sei do que. Né? Bem, bem top. Então, vamos fazer o seguinte ó. Ó, comprinhas na Shopee. Aqui tem outros. Então, aqui a gente pode pegar ideias para comprar. Ó, pijaminhas. Top, né? Sutiã. Amamentação. Rosquinhas de amamentação. É ó. Kit saquinhos de saída de maternidade. Então, aqui já estão dando várias ideias aqui do que comprar. Tá? Já está dando várias ideias. Então, eu vou pegar esse vídeo aqui. Né? Eu vou pegar e vou colocar aqui ó. Calcinha absorvente. Vou colocar então ó. Você vem aqui, né? Você pode fechar as outras abas. Pode fechar tudo aqui ó. Vou fechar tudo. Você vai abrir a Shopee Real agora. Tá bom? O site da Shopee. E eu vou colocar aqui ó. O nome daquele produto. Qual que é o nome do produto? É calcinha absorvente pós-parto. Então, vai. Calcinha absorvente pós-parto. Beleza. Escrevi errado aqui ó. Se não tiver a gente procura outro produto. Mas provavelmente deve ter. Ó. Aqui ó. Já achei. Encontrei. Então, tem aqui ó. A gente vai pegar ó. Mil vendidos. Cinco mil vendidos. Então, a gente vai pegar os mais vendidos aqui. Então, esse aqui tem cinco mil vendidos ó. Aqui é o quê? Ó. Pacote com oito unidades. Ou dezesseis unidades calcinha pós-parto absorvente. Beleza. Esse produto aqui é um produto vencedor. Eu já sei que é vencedor. Então, você vai voltar lá na Shopee agora. Você vai clicar aqui em link personalizado. Aqui em oferta. Link personalizado. E você vai colar o link personalizado aqui. Tá bom? E vai clicar aqui em obter o link. Pronto. Link personalizado já criado. Você vai clicar aqui em copiar link. Pronto. Aqui você já escolheu o seu primeiro produto. Tá bom? Primeiro produto. Eu vou até colocar aqui ó. Primeiro produto. 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 Show de bola. Então, a gente já tem aqui o nosso primeiro produtinho. Vou até colocar mais pequenininho. Então, quando as pessoas clicarem no seu link e comprar esse produto, você já vai ganhar comissão ali, aqui no programa da Shopee. Tá bom? Então, aqui já tá o nosso link de afiliado. Então, a gente vai ganhar por vendas. Vamos pegar mais um produtinho pra gente vender agora? Ó. A gente pegou esse. É o produto vencedor que já vende. É camisola de amamentação confortável no precinho. Então, camisola de amamentação. Então, vamos lá. Vamos digitar de novo. Camisola de amamentação. Beleza. Então, aqui tem várias camisolas de amamentação. Amamentação gestante. Camisola de amamentação. Vamos pegar aqui os mais vendidos, ó. 8 mil vendidos. 16 mil vendidos. Então, eu vou pegar esse aqui de 16 mil vendidos. Já vendeu um monte. Beleza. Então, copia o link aqui, né? Você copia o link aqui em cima. Vai lá no seu afiliado Shopee. Troca esse link aqui. Cola esse. E obtém o link de novo. Pronto. Agora a gente já tem o nosso segundo produto. Segundo produto. Não tem problema se ficar assim mesmo, tá? Então, a gente já tem aqui dois produtos pra vender. Beleza. Vamos pegar o próximo. Vamos pegar aqui, ó. Três saídas para as meninas de maternidade. Vamos pegar aqui, ó. Como que chama isso? Mantinha. Aqui é roupinhas pros neném já, né? Então, beleza. Vamos pegar outro. Itens da minha bebê que comecei na Shopee. Ó. Que comprou na Shopee, no caso, ó. Como que chama isso aqui? Vamos, vamos na Aldililó. Kit. Aqui, ó. Kit com 30 cabides infantis. Beleza. Vamos pegar isso, ó. Kit com... 30 cabides... Quanto mais produto vocês tiverem, melhor. Tá bom? Vamos pegar aqui o mais vendido. Três mil vendidos. Dez mil vendidos. Ó, esse aqui, ó. Vou pegar esse aqui. Dez mil vendidos. Quanto mais produtos você tiver, melhor. Mais vendas vocês vão fazer. Tá bom? Vamos lá de novo. Vamos trocar aqui. Colar. Obter o link. Copiar o link. Então, a gente tem três produtinhos já pra gente vender. Tá bom? Três produtinhos aqui pra vender. Show. Quanto mais produto, melhor. Eu vou pegar aqui três pra mostrar como exemplo pra vocês. Fechou? Então, agora, já deixa o like. Se você ainda não deixou o like nesse vídeo, deixa o like agora pra me ajudar. Tá bom? Porque o vídeo aqui vai ser um pouquinho longo. Só que, pô, você vai ganhar oito mil reais por mês. Então, deixa o like e bora pra próxima etapa. Bem, depois que você já escolheu os produtos. Beleza, então. Depois que você já selecionou todos os seus produtos aí certinho, né? Que a gente tá tudo no lixo de maternidade. Agora, você vai fazer o seguinte. Tá? Você vai fazer o seguinte. Você vai criar um catálogo virtual. Tá bom, Caio? Como assim catálogo virtual? A gente vai fazer um catálogo e uma lojinha simples apenas utilizando um site. Que é o Canva.com. E é bem simples, tá? Não precisa se preocupar. Você vai clicar aqui no Canva. Vai acessar o Canva.com. Vou tá deixando aqui na descrição também. Você vai criar uma continha que é bem simples. Aí, aqui no Canva, você vai clicar aqui em criar um designer. Stories do Instagram. Vai ser no formato do Stories do Instagram mesmo. Tá bom? Não tem problema. Aí, aqui nessa página, a gente vai criar como se fosse um site. Então, a gente vai criar um site por aqui mesmo. Tá? Então, você pode pegar uns modelos feitos aqui, ó. De template bonitinho, né? Pode colocar assim, ó. Maternidade. Pra ver se a gente acha alguma coisa nesse sentido e tal. Ó, a gente encontrou. Então, você pega, seleciona, né? É bem legal porque vai ficar no tema de mamãe, né? E elas vão se identificar muito porque elas, enfim, não vai ter um bebê. Então, show de bola. Eu vou só excluir isso aqui e eu vou começar a editar, então. Né? Produtinho. Só essa foto que eu gostei eu vou deixar. Vou excluir isso aqui, isso aqui também. E eu vou começar aqui a fazer um catálogo pra vender aqueles três produtinhos que a gente pegou. Tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Lojinha. Lojinha das gestantes. Eu vou escrever assim mesmo, não dá nada não. Show de bola. Aí eu vou colocar assim, ó. Primeiro produto. Né? Posso utilizar dessa maneira aqui. Ele ficou meio angular. Não quero que fique assim. Será que tem como deixar reto mesmo? Não tem problema. Vou... Fazer o seguinte, eu vou pegar outro texto. Ó, você vem aqui em texto. Inserir um texto. Vem aqui no formato. Eu vou colocar o Montserrat. Que é outro... Formato de texto. Aí eu vou colocar aqui. Produto 1. Qual que é o nosso produto 1? Nosso produto 1 era kit de calcinhas abissormentes pós-parto. Show. Aí eu vou colocar assim. No produto 1. Eu vou pôr o B pra ficar mais grosso a letra. Vou jogar de lado. Show de bola. Vai ser mais ou menos assim. Né? Esse aqui embaixo. Vou colocar assim pra ficar mais bonitinho também. Show. Beleza. Produto 1 e tal. Aí eu vou escrever... Toque aqui. Não. Vou fazer o seguinte, ó. Pra ficar melhor. Dá um zoom. Só um duplica. Vou colocar aqui. Toque aqui. Aí aqui. Eu vou... Vou jogar pra cá assim, ó. Vou jogar um azulzinho. Assim. Toque aqui. Vou deixar assim. Beleza. Tá bom? Aí eu vou deixar assim. Aí eu vou voltar aqui, ó. Voltar lá e eu vou pegar o link do produto 1. Que é isso aqui. Vou voltar aqui no Canva. Na lojinha. Aqui. Toque aqui. Eu vou colocar o link aqui, ó. Cadê? Você vem aqui em... Não é aqui, não. É aqui, ó. Três pontinhos. Adicionar link. Coloca o link. E dá um OK. Pronto. Então agora a gente já tem o produto 1. Agora a gente só pega e duplica mesmo isso aqui, ó. Duplica. Coloca aqui, ó. Produto 2. Produto 2. Aí aqui o produto 2, como que era? Era camisola, né? Camisola. Só deixa eu confirmar aqui. É a camisola, ó. Deixa eu ver. É a camisola pra gestantes, né? Camisola para gestantes. Beleza. Aí você pega o link do produto 2. Copia. Edita aqui, ó. Você apaga esse. Coloca o outro. E dá um Enter. Pronto. Aí você vem. Duplica de novo. E a gente vai colocar aqui agora pro nosso produto 3. Produto 3. Qual que era o nosso produto 3? Era cabide infantil. Então eu vou colocar aqui, ó. Kit. Cabides infantes. Aí vem. Copia também o produto 3. E coloca aqui em cima. Copia por cima e dá um Enter. Pronto. Então aqui a gente já terminou a loja das gestantes. Agora você vai clicar aqui em compartilhar. Vai clicar aqui em mais. Vai clicar aqui em opção de site. Beleza. Aí aqui vai ter a forma de apresentação e enrolagem. Tá bom? Eu vou estar deixando aqui a de enrolagem. Tá? Agora você vai clicar aqui em abrir site. Pronto. Automaticamente aqui você já fez uma página de vendas pro seu produto. Pra você vender os seus produtinhos com os afiliados. Então aqui a lojinha das gestantes. Aí a pessoa clica aqui. Quando ela clicar pra comprar, você vai ganhar a sua comissão. Então você vai salvar muito bem este link aqui. Bom, você vai salvar muito bem. Então você copia essa URL. Pode abrir o bit.ly aqui, ó. O bit.ly. Pode criar uma conta no bit.ly também que é bem simples. Clica aqui em create new link. Cola o link aqui. Clica aqui em create. Seleciona aqui onde você pegou a canva. Tá vendo? Clica aqui em edit. E você coloca aqui, ó. Lojinha. Gestantes. Save. Copia. Copia. Pronto. Agora o seu link oficial pra você vender os produtos é este aqui. Então, ela acessou esse link. Ela vai cair na sua lojinha da gestante e vai comprar aqui os seus produtinhos. Tá bom? Bem, legal. Você vai fazer esse processo aqui. Aqui. Agora você já pode fechar tudo. Tá? Apenas salva o seu link aí de afiliado. Tá bom? Que é o seu link principal. Tá bom? Então, depois que você já fez isso, já escolheu o seu produto, já criou aqui o seu catálogo também. Agora eu vou te mostrar uma estratégia pra você vender. Tá? Uma estratégia pra você vender rápido. Muito rápido mesmo. Aqui na Shopee. Tá bom? Como que você vai fazer? Você vai entrar em grupos de mamães no WhatsApp e no Facebook pra poder divulgar isso. Então, como que você vai fazer? Você vai abrir uma guia anônima aí pra você. Guia anônima não, né? Uma guia no Google. E vai colocar aqui, ó. Grupos de mamães no WhatsApp. Tá? Então vai ter aqui, ó. Mamães 2023, tal, tal, tal. Eu vou abrir até o outro arquivo aqui pra gente escrever uma copy. O que é uma copy? É um texto persuasivo. Tá bom? Um texto que vende. Então, eu vou escrever assim, ó. É. Oi, mamães. Então, eu posso fazer o seguinte. Eu posso abrir o chat GPT. Tá bom? Pra me ajudar nisso. Então, eu vou falar assim. Me escreva. Ó, tenho uma lojinha para mamães. Me escreva uma copy de vendas para eu soltar nos grupos de WhatsApp. Então, aqui eu mandei. Claro, eu vou criar uma copy de vendas para a sua loja voltada para mamães. Então, tá aqui, ó. Bem-vindas. Ó, show de bola. Tá criando aqui. Show. Beleza. Criou aqui, ó. Bem-vindas. Ok. Aqui, frete grátis. Juntos pra atender. Nome da sua loja. Felizes. Show. Beleza. Copiamos aqui o texto que o chat GPT escreveu pra gente. Agora é o seguinte. Ó, já tá tudo aqui, ó. Bem-vindos a... A lojinha das gestantes. Vou colocar. Lojinha das gestantes. O cantinho das mães felizes. Deu uma olhadinha. Algumas ofertas para seguir. Roupas adoráveis para bebês. Tá, tá, tá. Então aqui ele deu até ideia de produtos que você pode pegar. Tem acessórios para mamães. Brinquedos educativos para as crianças. Produtos de higiene. Então você pode tudo pegar na Shopee. E colocar no seu link aqui, ó. Tá. Que é a sua lojinha. Então aqui você só vai aumentando a sua lojinha. E aqui tá o texto pra gente vender e soltar nos grupos. Então você vai pegar esse texto aqui. Colocar o nome da sua lojinha. Claro, você vai vender todos os tipos de texto, né. De... Enfim. Lângela da mamãe. Aí eu vou colocar aqui, ó. Link da loja. Vou colocar bem em cima. Para as pessoas conseguirem já identificar a lojinha. Tá. Então eu vou pegar. Qual que era o nosso link aqui. Cadê? O nosso link de afiliado. Enfim, a gente perdeu. Mas vai ser esse aqui mesmo. Tá. Eita, eu copiei duas vezes aqui, ó. Ó. Cadê? Aqui, ó. Nosso link. Mas tá lá no Bitly, lembra? Eu perdi o link. Vai ficar esse aqui mesmo. Aí vai ser esse aqui, ó. Aí você pega e coloca. Link da loja. Show? Então agora você copia tudo isso aqui. Esse texto. Show de bola. E aí esse texto aqui que você vai disparar. Tá bom? Esse texto aqui que você vai disparar, ó. Lá nos grupos. Tá bom? Então você vai vir aqui, ó. Grupo de mamãe. Você vai entrar aqui, ó. Tem vários sites que liberam vários grupos de WhatsApp. Então aqui, ó. Grupo de mamãe. Você pega, clica e entra no grupo, ó. Entrar, abrir o WhatsApp, tá, tá, tá. Entrar no grupo. Pronto. Entrou aqui no grupo, tá? Você vai ver, ó. Entrou aqui no grupo de gestantes, você pega e manda. Você pega e manda isso aqui, ó. Tá? Bem-vindos à lojinha de gestantes. Cantizos da mamãe feliz. Link da loja. As pessoas vão entrar e vão, enfim, comprar o produto de você. Tá? Show de bola. Então existe vários e vários grupos com esse tema. Então, por exemplo, tem aqui, ó. Mamães. Mas tem vários grupos. Você coloca aqui, ó. Mamães. Por exemplo, algo do tipo, ó. Olha o tanto de grupo que tem pra você entrar. Então você clica aqui em detalhe. Entrar no grupo. Entrar na conversa. Abre o WhatsApp aqui. Tal, tal, tal. Você vai fazer todo esse processo. Belezinha? E no Facebook é a mesma coisa. Então você vai entrar lá no Facebook. Tá? Você vai abrir aí o seu Facebook. E no Facebook você vai entrar em grupos de mamães também. Divulgando a sua lojinha. Então você vai clicar aqui, ó. Grupos. Pesquisar grupos, né? Mamães. Então aqui, ó. Mamães grávidas e tal. Você vai pegar e vai entrar nesses grupos aqui. E lá você vai estar divulgando também, né? A sua lojinha. Cadê a nossa lojinha? Aqui, ó. Você vai divulgar a sua lojinha lá dentro desses grupos, tá bom? Você pode fazer esse processo que eu tenho certeza que você vai fazer só as primeiras vendas nas 24 horas. Nas próximas 24 horas. E também R$8.000 por mês. Se você sempre mantém na constância. E agora eu vou te mostrar mais duas estratégias pra você vender. Então vem comigo. Então a segunda estratégia aqui pra você vender rápido também. E vender na constância. Que é os R$8.000 por mês na Shopee. É o seguinte. Você pode postar vídeos virais em uma conta do TikTok. Então, por exemplo. Sabe esses vídeos aqui, ó. Que estão pegando bastante visualizações? Você pode baixar esses vídeos. Criar uma conta aqui no TikTok. E postar esses mesmos vídeos. E na descrição e na biografia do perfil. Você pega e coloca o link da sua loja. Né? Da sua lojinha. Então é mais uma estratégia de tráfego, né? Que é pra enviar as pessoas pra dentro da sua lojinha. Então aqui, ó. Tá vendo, ó. My Coleção Shopping. Então aqui ele vende também. Tem mil seguidores. Ele vende. Então ele posta esses vídeos de maternidade. E coloca a lojinha dele aqui pra vender os produtos. Então é mais uma estratégia que você tem pra, enfim, divulgar. Caio, como que eu pego esses vídeos? Você vai vir aqui, ó. No vídeo, copia o link do vídeo e coloca aqui, ó. Download vídeo TikTok sem marca d'água. Tá bom? Então sem marca d'água. Então tem aqui, ó. Snapchic. Cola o link. Clica aqui em download. E pronto. Você pega e faz o download do vídeo. E você pega e posta na sua conta do TikTok pra viralizar também. Então é essa mais uma estratégia que você tem pra você divulgar. Tá bom? A outra estratégia é. É a 3.0. Tá bom? Então já deixa o like nesse vídeo aqui, pô. Tô entregando baita conteúdo aqui pra você vender na Shopee. Tá? Então a próxima estratégia é você criar um Instagram de achadinhos. Então você vai entrar aí no seu Instagram. Tá bom? Aqui, ó. Agora não. E vou colocar aqui. Achadinhos. Tá bom? Aqui em achadinhos você vai criar páginas assim no achadinhos. Tá bom? Pode ser achadinho Shopee. E você pode criar uma conta assim e vender qualquer tipo de produto também. Tá bom? Achadinhos da Shopee. O pessoal segue, ele gosta. O pessoal curte muito, tipo assim, de comprar produtos da Shopee. Então tem 1.900.000 seguidores aqui. Achadinhos. E se você criar, você vai ganhar muito seguidor. Começa a seguir quem segue essa página. Que você vai ganhar bastante seguidor mesmo. E também você pode criar perfis de maternidades. Tá bom? Maternidade aqui no Instagram. Maternidade Santa Fipe. Eu escrevi, ó. Maternidade. Ó. Maternidade aqui, ó. Maternidade vivida. Então, ó. Tem 250.000 seguidores. E aqui você pode colocar a sua lojinha pra vender também. Então existe várias estratégias aí sem precisar investir. E não precisa aparecer também. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você é gostoso. Se eu te ajudei de alguma maneira. Deixa o like. E se inscreva aqui no meu canal. Porque eu trago muito conteúdo. E eu tenho um robozinho que vende de 300 a 1.000 reais por dia pra você. Chama lá no WhatsApp. Que é o primeiro link da descrição. Fechou? Tchau. E continua assistindo aqui os vídeos do meu canal. Porque tem muito conteúdo bom. Tá bom? Tchau. E até a próxima. Fui.